Armindo Araújo Portanto, um dia perfeito Miguel Correia também conseguiu a posição que já trazia da manhã Apesar das dificuldades que sentiu ao longo do dia Conseguiu fazer o melhor resultado da carreira Conseguimos manter o segundo lugar num dia com muitas, muitas dificuldades O rally está muito difícil, extremamente difícil É uma sorte chegar ao final, eu não digo de cada especial, mas de cada curva Portanto, estarmos aqui com o resultado destes, ao começar a época, é qualquer coisa de muito bom Seguiu-se Bruno Magalhães O piloto da Hyundai não começou da melhor maneira, mas foi recuperando posições Na última classificativa, impôs um bom ritmo e retomou a terceira posição Isso estava ainda pior do que na primeira Portanto, foi um... digamos que para o CPR não foi a prova que gostaríamos que fosse Mas, pronto, vamos aqui a alguns pontos, um pódio E vamos agora aproveitar o dia da manhã para começar já a tentar preparar Fazendo alguns testes à próxima prova José Pedro Fontes lá conseguiu superar as adversidades do tempo E terminar na quarta posição A fechar o top 5 ficou Pedro Almeida O piloto ainda viu o lugar ser ameaçado por Ricardo D'Ossio Mas, no fim das contas, manteve-se na quinta posição Nos duas rodas motrizes, triunfo de Ernesto Cunha Que fez uma grande exibição Uma jornada onde a chuva e o novo aro não deram tréguas À semelhança de manhã, à tarde ainda se complicou mais um bocado E, portanto, foi duro Foi desafiante, mas ao mesmo tempo também foi divertido Portanto, nós conseguimos ultrapassar os desafios todos E estamos aqui, no final do Rally Seguiu-se Ricardo Sousa e Luís Moraes Que também fez uma boa gestão de prova Está dado o pontapé de saída da temporada Agora os pilotos vão rumar aos Açores Para o regresso do Açores Rally ao calendário nacional Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho